Tá ao vivo? É galerinha, nós estamos ao vivo aqui Vamos fazer uma parte aqui do livro Cristo Virá Voltar aí a lembrar Os tempos do coral Que eu participava, né? Eles dois participam e eu tô aqui Tirando uma parinha justamente com eles Vamos lá Bebeto, vamos lá mãe? É Talvez Cristo venha a romper da aurora Com santos arcanjos e com voz sonora Os mortos foram dos sepulcros pra fora Jesus deve bem nos buscar Cristo que a gente virá Ele não tardará Sim, Jesus vem Aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Talvez voltará Quando o dia veneça Ou em uma noite a luz resplandeça Irmãos, esperai Que Jesus apareça Jesus deve ver nos buscar Cristo que a gente virá Ele não tardará Sim, Jesus vem Aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém O seu esplendor E a glória veremos Do mundo então Nós por fim sairemos Assim grande dor O seu esplendor Jesus deve bem nos buscar Jesus deve bem nos buscar Cristo que a gente virá Ele não tardará Ele não tardará Amém Parabéns Parabéns Deus abençoe a todos vocês Um grande beijo pra todos Uma paz do Senhor Fiquem com Deus O seu esplendor Deus abençoe a todos vocês A paz do Senhor Amém 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 Amém